Que bonito! E das pedras leite eu fiz brotar De um vulgar fiz um rei E do nada o império pra te dar A cantar eu direi O que eu acho então que é amar É uma ponte lá para o longe Dos horizontes jardins sem espinho Espinho que vai bem Em qualquer canção Louva de vestir em qualquer estação É uma dança paz de criança Que só se alcança se o meu carinho É estar atento da simples razão Basta não mentir Pro seu coração vou te amar Eu pintei Eu pintei Um azul Um azul do céu se admirar Até o mar Até o mar Até o mar Até o mar A doceio A doceio E das pedras E das pedras leite eu fiz brotar De um vulgar Fiz um rei Fiz um rei Fiz um rei E do nada E do nada o império pra te dar E a cantar gente A cantar Eu direi Eu direi O que eu acho então O que eu acho então que é amar É uma ponte Lá para o longe Dos horizontes Jardim sem espinho Tiririm 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 Pinho que vai Em qualquer canção Porra de vestir Qualquer encação É uma dança E a paz Paz de criança Que só se alcança Se houver carinho É estar além Da simples razão Basta não mentir Pro seu coração Agora é com nós Com a gente É com a gente Como diz aqui em São Paulo É com nós Lá lê 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 Lá lê 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 Tiririm Tiririm Lá lê 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 Que maravilha, que maravilha Isso é realmente, de fato, o verdadeiro boutique